Vamos lá. Josilson Lobo aqui no programa Coletânea. Para salvar minha amada Quero saber quem mais ama do que eu Linda, jovem, perseguida Pelo Senhor, dono do engenho Que só tem olhos a desejá-la. Deixa em paz minha amada Ela é minha, eu sou dela Sinto pulsar meu coração Sinto pulsar meu coração Sabia cantar lá na palmeira Comigo aquela sensação Qual o seu cheiro, minha mulata Você é minha paixão Qual o seu cheiro, minha mulata Você é minha paixão Estou pulsar gostoso do amor Sussurrando no meu ouvido Cacheados, cabelos seus Minha linda, doce, amada Eu sou feliz nos braços seus Feliz sou eu nos braços seus Feliz sou eu nos braços seus Para salvar minha amada Quero saber quem mais ama do que eu Linda, jovem, perseguida Pelo Senhor, dono do engenho Que só tem olhos a desejá-la Deixa em paz minha amada Ela é minha, eu sou dela Sinto pulsar meu coração Sinto pulsar meu coração Sinto pulsar meu coração Sinto pulsar meu coração Sabia cantar lá na palmeira Comigo aquela sensação Qual o seu cheiro, minha mulata Você é minha paixão Qual o seu cheiro, minha mulata Você é minha paixão Do pulsar gostoso do amor Sussurrando no meu ouvido Cacheados, cabelos seus Minha linda, doce, amada Eu sou feliz nos braços seus Feliz sou eu nos braços seus Feliz sou eu nos braços seus Josilson Lobo, aqui no programa Voletânia Essa pensão está no filme Zumbi Quilombo dos Palmares Que foi lançado sábado no Rio de Janeiro Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse filme